Oi gente, então esse vídeo que vocês vão assistir agora foi gravado em outro dia, em outro momento eu nem precisei atenção em nada, tipo, minha aparência ou iluminação, essas coisas então tô bem simplista, mas eu espero que vocês gostem e é isso, se vocês gostarem, por favor, deixe seu like aqui embaixo pra eu saber que gostaram ou comentem alguma coisa, caso vocês queiram e é isso, se inscrevam no canal já, por favor, me ajuda, que é meu segundo vídeo e é isso, vamos pro vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do canal eu vou falar sobre uma coisa que eu ando pensando muito esses dias, eu ando passando esses dias e eu acho que vocês vão se identificar, quem assistir vai se identificar que é uma coisa que as pessoas passam bastante, pelo que eu vejo que é basicamente se sentir trouxa e dar amor pras pessoas e não receber o mesmo tanto de volta e não é nem, tipo, dar amor pra alguém romanticamente falando alguém que você gosta, alguém que você é apaixonado não, é tipo, amor em geral mesmo, sabe, no sentido de estar ali pras pessoas o tempo inteiro e tirar sua energia pra dar pras pessoas às vezes você nem tem energia pra dar pras pessoas, mas você tira não sei da onde pra dar pras pessoas e quando você precisa dessa energia, que alguém dê essa energia pra você não tem, né, não existe essa pessoa que vai dar pra você e daí você fica eternamente dando e dando e dando e dando e não tem, não recebe e aí, tipo, sabe? tipo, você começa a se sentir meio sozinho e se questionar quem tá com você de verdade, quem não tá e parece que você não é importante e parece que você não faz a mínima as pessoas não fazem a mínima questão, sabe? mas tem um ponto nisso tudo que eu gostaria de falar que é a culpa não é sua a culpa não é nem mesmo, às vezes, da pessoa às vezes a pessoa nem percebe que tá fazendo isso, sabe? tipo, às vezes ela simplesmente tá vivendo a vida dela e, sei lá, ela tá ocupada demais ela tá vivendo muitas coisas que ela nem lembra de você mas, assim, ela não tá, tipo, completamente errada também porque, às vezes, isso acontece, sabe? de, tipo, você se preocupar com outras coisas e não se preocupar tanto com algumas pessoas então, é tudo uma questão de acontecimento, sabe? tipo, às vezes a pessoa não tem culpa você não tem culpa disso tipo, ah, eu dei amor pra essa pessoa e ela não me deu de volta o que eu fiz de errado e sei lá o que é minha culpa, sua, uma pessoa horrível sei lá o que e começa, tipo, a colocar isso muito na sua cabeça como se você fosse sempre uma idiota que fica atrás das pessoas e se colocando a culpa em você com raiva de você porque você deu amor pras pessoas e não recebeu de volta e está erradíssimo porque a gente não tem que colocar a culpa na gente se a gente fez algo que ajuda os outros se você tivesse feito alguma coisa que prejudica alguém você pode até falar alguma coisa mas você não fez nada você não prejudicou ninguém você fez uma coisa assim a sua intenção foi completamente boa foi é 100% você, sabe? tipo, você deu mesmo tudo de você e se a pessoa olhou e falou legal mas dane-se o problema é dela, sabe? tipo, a culpa é dela ela que está errada ela que foi mal agradecida, ingrata insensível tudo ela que foi e não é sua culpa, sabe? além de não ser sua culpa a questão de se sentir sozinho, né? quando essas coisas acontecem você não está sozinho tipo, eu sei que às vezes isso é eu falando assim tipo quem sou eu para saber se você está sozinho mas é sei que às vezes a gente vai se sentir sozinho a gente vai falar nossa, por que eu faço isso para as pessoas e as pessoas não fazem isso para mim por que que tal pessoa não está comigo por que que tal pessoa não demonstra tal coisa para mim e etc mas é você não está sozinho não tem alguém que goste de você entendeu? tem pessoas que te amam às vezes elas estão igual eu falei ocupadas ou preocupadas com outra coisa mas tem pessoas que gostam de você você não está sozinho também porque tem pessoas que se sentem do mesmo jeito que você não é você só que se sente assim tem pessoas que se sentem assim como você então você não está sozinho tem pessoas que se identificam com você tem pessoas que também sentem isso eu acho que todo mundo alguma vez na vida vai sentir isso claro que tem pessoas que vai sentir mais tem pessoas que vai sentir menos eu por exemplo sinto sempre senti mas é sabe às vezes é bom a gente repetir essas mensagens na nossa cabeça para entender por que que isso acontece por que que as pessoas se comportam dessa forma por que que a gente se comporta dessa forma e a gente não está errado de se comportar dessa forma mesmo que às vezes faça muito mal para a gente a nossa intenção é muito boa sempre então você não tem culpa de nada você não está sozinho e você é uma pessoa incrível que dá amor para as pessoas e se e se alguém não quiser seu amor dá amor para outra pessoa sabe tipo tem essa pessoa aqui que não está vendo meu amor tem essa outra pessoa aqui que pode ver seu amor se essa pessoa não vê seu amor tudo certo tem 7 bilhões de pessoas no mundo e um dia alguém vai se identificar com seu amor e vai valorizar isso vai dar amor para você da mesma forma alguém vai dar amor para você um dia sabe tipo fica tranquilo que as pessoas existem pessoas boas ainda no mundo e também às vezes acontece muito de tipo você se sentir sozinho e não receber amor no sentido de tipo você está lá no meio da festa no meio do rolê no meio dos seus amigos sei lá e você sempre sente que você é desinteressante você é o menos o que menos chama atenção sabe tipo vamos supor que tem a fulana e você a fulana é maravilhosa incrível perfeita demais uau ela é inteligente bonita uau ela é tudo e você é tipo legal entendeu tipo às vezes as pessoas elas não falam o que elas sentem sobre você o que elas veem em você elas não vão chegar em você e falar assim ah você é incrível maravilhoso perfeito parabéns elas não vão tipo falar tudo que elas veem em você alguém alguém pode estar alguém pode te achar incrível tipo a pessoa mais incrível do mundo mas as pessoas não falam o que elas sentem aí você fica como exatamente se sentindo invisível em parte delas mas na verdade você não é invisível elas acham você incrível também só que elas não falam pra você às vezes acontece isso também pode acontecer entendeu das pessoas não falarem então pessoas falem por favor que vocês sentem sobre as outras pessoas elogiem seus amigos e não só a fulana e é tipo isso acontece bastante sabe também das pessoas não perceberem que elas não estão dando amor pras pessoas elas não percebem tipo que um um elogio sequer pode mudar seu dia pode mudar sua autoestima pode mudar tudo sabe as pessoas elas não percebem elas não falam então assim a culpa não é sua relaxa vai ficar tudo bem você vai encontrar pessoas que sejam carinhosas com você que te amem de verdade que te valorizam de verdade e pelo menos eu espero se não acontecer você tem que entender sabe tem que compreender o que tá errado no seu círculo social ou nas nas pessoas que você se relaciona é o jeito que você se relaciona com elas o jeito que elas se relacionam com você o que tá errado é qual é o seu lugar você deve ficar aqui com essas pessoas mesmo você deve tipo insistir nisso aqui que tá te fazendo mal que tá sendo tóxico que tá te colocando pra baixo que não tá trazendo nada pra você sabe não tá somando nada pra sua vida você precisa entender onde é esse lugar e é sempre gente existe muitos grupos de pessoas muitas pessoas eu sei que é difícil ficar fazendo amizade toda hora mas se o seu círculo social se as pessoas que você se relaciona se o menino que você conversa e gosta dele não tá te dando valor é por favor se afasta se valorizem e e é isso é dê mais valor em si mesmo sabe pensa assim tipo poxa eu faço isso eu faço aquilo e então eu não tenho culpa de nada eu não tô errada sabe é as pessoas que não estão vendo o que eu tô fazendo então é isso a culpa não é sua e é bom você se afastar dessas pessoas ou procurar pessoas novas ou simplesmente ficar na sua e dar valor a si mesma eu simplesmente não vou falar com essas pessoas porque essas pessoas não dão nada pra mim então eu vou me afastar e ponto final você não precisa de ninguém também sabe você pode muito bem passar um tempo sozinho refletindo sobre tudo fazendo coisas pra si mesmo dando prioridade pra si mesmo você não precisa estar o tempo inteiro com pessoas o tempo inteiro com o namorado o tempo inteiro sendo aprovado pelas pessoas sendo sabe porque às vezes a gente acha que a gente sempre precisa ter alguém ter amigos muitos amigos ter um namorado sei lá o que alguém precisa te achar bonita alguém precisa te sabe tipo a gente busca muito por aprovação e às vezes não é exatamente isso o que a gente precisa sabe a gente precisa se aprovar a gente não a gente não precisa da aprovação dos outros a gente precisa aprovar nós mesmos entendeu eu acho que isso foi muito reflexivo mas enfim é é isso que eu queria falar hoje aqui no canal porque eu ando pensando muito nisso essa semana faz um tempo já que eu ando pensando nisso e já que eu criei um canal eu pensei eu vou falar isso no canal e igual eu falei no primeiro vídeo eu vou falar sobre coisas em geral assim tipo coisas que eu gostaria de compartilhar com as pessoas eu vou falar então nesse canal vai ter um pouco de tudo vai ter até assuntos tipo esse sérios e assuntos mais banais coisas tontas tipo vlog ou coisas do dia a dia sabe mas vai ter assuntos também questões assim da vida igual esse em forma de bate-papo como se eu estivesse falando com vocês e bom eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo desse tipo de conversa e os outros vídeos do canal também então é isso obrigado por assistir eu espero que você fique bem e é isso até o próximo vídeo tchau tchau